Olá, para mais um dia do Advent of Code, hoje o dia 18. Felizmente é um dia um pouco mais fácil que os dois dias anteriores, então vou passar a fazer um breve resumo. Então, agora que finalmente saímos das cavernas, vemos o vulcão a erupção e tem gotículas de lava que estão a cair para dentro de um lago, e então esses pedaços de lava estão a ser projetados, e basicamente nós queremos saber se a lava vai criar obsidianas ou não, é um tipo de rocha, e para saber isso, ou melhor, se ele vai ou não criar obsidianas, isso depende da taxa de resfriamento, deixa-me só abrir aqui, mais bonitinho, vai dependendo da taxa de resfriamento, e essa taxa é baseada na área de superfície das gotículas de lava. Então nós vemos o nosso input, que são essas gotas em cubos de 1 por 1 por 1, e coordenadas XYZ, portanto temos aqui um exemplo de um input, tens coordenadas XYZ de cada gotícula de lava, e aquilo que nós temos de fazer é contar quantos lados desse cubo de 1 por 1 por 1, quantos lados é que não estão em contacto com outro cubo, ou seja, quantos lados estão expostos. Então se tivéssemos estes dois cubos, por exemplo, que estão lado a lado, cada cubo tem seis faces, não é? Mas como duas, uma face de cada cubo está encostada à outra, então são menos duas faces, portanto, dois cubos no total têm doze faces, menos duas têm dez, então dois cubos têm um total de dez lados expostos. Temos então aqui um exemplo um pouco maior, com uma série de coordenadas, que tem 64 no total. Então, esta parte 1 foi feita usando mapas para guardar as coordenadas, portanto, se irmos aqui no parse input, guardamos uma lista de cubos, sendo que cada cubo é apenas um ponto com três coordenadas, XYZ, e nesta segunda função que temos aqui fizemos um mapa de cubos. Mapa no sentido de dicionário, em Python, por exemplo, que é um mapa de um cubo para um booleano, portanto, só para guardar se ele existe ou não. Desta forma, nós criamos o tal mapa, e à medida que vamos criar o mapa, adicionamos a área de seis, e depois verificamos se cada uma das faces, para cada uma das faces, ou seja, a coordenada acima, a coordenada abaixo, à frente, atrás, à esquerda e à direita, se essa coordenada já existe. E se ela já existir, retiramos dois à área, portanto, tínhamos adicionado seis, portanto, as faces todas do cubo, mas se ele está encostado a uma face, então, retiramos dois, que é a face que eu acabei de adicionar, e a face do outro cubo que tinha sido contada previamente. Então, fazendo isto, temos diretamente a área. Esta função foi feita a pensar que a segunda parte iria beneficiar de ter um mapa de coordenadas, mas não, desta vez, não foi necessário. A segunda parte, e olhando aqui, a parte de dois era... Então, nós vimos que fizemos uma conta errada, porque contámos todas as faces que estão expostas a ar, mas aquilo que nós queremos saber é quantas faces estão expostas à parte externa. Ou seja, se tivermos um conjunto de cubos que formam um espaço fechado, esse espaço interno não pode contar. Então, eu não tenho aqui nenhum exemplo, mas se tivéssemos, por exemplo, um mapa em duas dimensões, que acaba por ser mais fácil contar um mapa em duas dimensões, é mais fácil fazer o algoritmo. E então, se tivéssemos, assim, as gotículas de lava, por exemplo, neste formato, então, onde é que eu quero chegar? O que eu quero chegar é que se tivéssemos este formato assim, esta área interna aqui, esta... Opa! Esta área interna não pode ser contabilizada, só pode ser contabilizada as faces, portanto, estas partes, que eu vou deixar como mais, só podem ser contabilizadas estas faces que estão aqui expostas. E então, para fazer isso, não achei que fosse muito útil ter aquela lista de mapas, eventualmente poderia, ou poderia não ser, mas eu achei mais útil fazer de outra forma. Em vez de guardar, então, um mapa, e tendo em conta que o input, as coordenadas máximas, eu verifiquei que o máximo, cada coordenada era 21, então, um mapa com o máximo de 21, ou seja, 21 por 21 por 21, uma matriz de três dimensões com este tamanho, não é computacionalmente grande, e então, preferi, em vez de contabilizar um mapa, um mapa de coordenadas, fica mais fácil ter uma matriz. E então, o que é que nós precisamos fazer? Vou complicar aqui um pouco mais o problema, se nós tivermos uma coisa destas, isto começa facilmente a parecer-se com outro tipo de problema, que é um labirinto. Então, se pensarmos nisto como um labirinto, fica mais fácil, portanto, verificar, que nós temos que, a partir de qualquer ponto no mapa, temos que encontrar qual é a saída, se virmos isso como um labirinto, sendo que estes pontos internos não têm saída. Ou, por outra forma de pensamento, podemos começar em qualquer ponto ao externo, e tentar chegar a todos os pontos, e se marcarmos todos estes pontos, a que conseguimos chegar, como visitados, significa que nós conseguimos chegar a esse ponto. Para este algoritmo funcionar, ou seja, começamos aqui, verificamos que ele consegue chegar aqui, e vamos percorrendo, até chegar a uma parede, e quando chegarmos a uma parede, então não conseguimos avançar mais, e vamos marcando os pontos como visitados, e para este algoritmo funcionar, só temos que garantir, que ele não está a tocar em nenhuma parede externa, mas se fizermos essa garantia, está tudo certo. Então, se a coordenada máxima é 21, aquilo que eu acabei por criar aqui, foi um mapa 3D, com um máximo de 25 por 25, ok? Assim eu garanto, que ele nunca toca, nas coordenadas mais altas, e a outra coisa que eu fiz, para garantir que ele não toca nas coordenadas de zero, foi adicionar uma unidade aqui. Portanto, este mapa é uma matriz, tridimensional, e por cada cubo, eu vou guardar, então, no índice correspondente, vou guardar aqui, um iscube. Há duas coisas que eu vou guardar aqui, este node, tem a propriedade, se é um cubo, e a propriedade, se está visitada ou não. Então, aqui na construção do mapa, marco todos os cubos, e depois aquilo que eu vou fazer, é um simples DFS, DEP Perse Search, ou seja, busca em profundidade, e vou verificar, vou andar em profundidade, e vou andar em todas as posições, até chegar a uma rocha, portanto, e não poder entrar, não poder continuar, ou até chegar a um ponto que já foi visitado. Todos os pontos que eu consegui visitar, pelo caminho, vou marcar como visitados, e então, a única coisa que fazemos, é, para cada um dos pontos, ok, para cada um, aliás, não é aqui, é, sim, começando na coordenada 0, portanto, eu chamo este DFS, com a coordenada 0, 0, 0, uma ponta exterior, que eu tenho certeza que está no exterior, e para cada uma, das suas coordenadas vizinhas, portanto, adicionando mais um ao Z, mais um ao Y, mais um ao X, mais um e menos um, correspondentemente, aquilo que eu verifico é, se está nas extremidades, se ele é menor que 0, ou se é maior do que a largura do cubo, e verifico também, se, ele, este vizinho, que eu estou a considerar, se não é um cubo, e se ele não foi visitado ainda, então, eu entro, e chamo recursivamente esta função, e assim, eu vou visitando todos os cubos, até, todos os, todas as coordenadas, até as marcar como visitadas, e, no final, aquilo que eu tenho é, todas as peças, todas as coordenadas, que eu consegui visitar, a partir do exterior, estão marcadas como visitadas, e então, a única coisa que eu tenho que fazer, no final, é a partir deste mapa, calcular a área, chamar aqui esta função área, que percorre todas as coordenadas, do cubo, daquele cubo 25 por 25 por 25, que eu criei, e, para cada, para cada, vizinho, de um cubo, ou seja, vou considerar apenas, as células que são cubos, que está, que está, que está, que está, que está onde? Ah, exato, portanto, se não for um cubo, eu não verifico, todas aquelas que são cubos, eu vejo os seus vizinhos, e verifico se estão visitados, e se estiverem visitados, significa que é uma área externa, e eu posso contabilizar, esta solução também, podia ser válida, para a parte 1, então, teria sido, uma poupança de trabalho, mas, acabou por ter que ser, um algoritmo completamente diferente, mas, a segunda parte, é feita desta forma, já sabem, se acharam este vídeo útil, ou se conhecem alguém, que pode aproveitar, este conteúdo, compartilhem com essas pessoas, façam likes, aquelas coisas que já sabem, das redes sociais, etc, e juntem-se, para os próximos dias, do Advent of Code, obrigado por assistirem, e até à próxima.